Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós temos um vídeo muito especial, porque nós vamos testar a máscara Perfect Doll, que é da Intense, que é uma marca do Boticário. E eu tô apaixonada por essa máscara, por quê? Porque ela vem com duas máscaras em uma só. Desse lado aqui a gente tem uma máscara de volume, e desse lado a gente tem uma máscara que é pra alongar e definir. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Bom, gente, antes de mostrar pra vocês essa máscara, eu vou convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Aproveita, já deixa um joinha nesse vídeo, e não esquece de clicar no sininho pra ativar as notificações e receber em primeira mão qualquer novidade que tem aqui no canal. Já deixa um comentário também, falando se você já testou essa máscara, o que você achou, ou se você quer que eu teste outra máscara, vamos conversar pra gente crescer junto e tornar esse canal cada vez melhor. Falando agora da máscara, gente, eu fiquei apaixonada quando eu vi minhas primeiras amigas falando sobre a máscara. Todas gostaram muito da máscara, é por isso que eu estou sem máscara hoje, porque nós vamos testar. E plantou aquela pulguinha da vontade que eu sempre falo pra vocês, queria porque queria testar, né? Até que uma amiga minha do trabalho perguntou pra mim, cara, você quer alguma coisa do Boticário que a minha irmã tá vendendo? Aí eu falei, quero, quero sim. E aí eu pedi essa máscara aqui, e ela é muito legal, justamente porque ela vem com duas máscaras em uma só. E a embalagem, ela é muito legal, vocês estão vendo, ó? Porque ela tem aqui essa parte que a gente pode desconectar. Então, ó, ela vira duas máscaras, tá vendo? Eu achei muito legal. E aí depois é só juntar de volta. E aí ela tem esse nome, Perfect Doll, por quê? Porque a ideia é te deixar com cílios de boneca. Então, desse lado, como eu falei pra vocês, a gente tem essa máscara aqui, a douradinha, que ela é pra alongar e definir. E a gente começa passando com essa máscara aqui. Depois a gente vem pra essa parte aqui, pra rosa, que é a máscara de volume. E ela garante, gente, até oito vezes mais volume. Tá bom pra você? Então, vamos lá. Eu vou passar, gente, só em um olho, pra vocês conseguirem ver bem a diferença. Vocês podem notar que os meus cílios, eles são pequenos, tá vendo? E eles são muito fininhos. Então, quando a gente olha assim de longe, até parece que eu não tenho muito cílio, tá vendo? Porque ele é bem fininho mesmo. Então, qualquer volume já tá ótimo. Vamos lá. Vou passar. E eu passei uma sombra aqui, bem clarinha mesmo, pra vocês poderem ver bem como que essa máscara age no meu olho, tá, gente? Nos meus cílios. Ó, peguei aqui da máscara dourada, que é a máscara pra alongar e pra definir. Esse daqui é o pincel dessa máscara, que é a Long Define. E eu vou começar aplicando. Então, ó, dá pra ver, né, gente? A diferença de um lado pro outro. Pra mim, é gritante a diferença. Dá pra ver bem como ele alongou, como ele definiu. É incrível pra mim, se você olha pra esse olho e pra esse, né? E agora, então, a gente vai pro lado rosa, que é o lado que dá volume. Esse daqui é o pincel da máscara que dá volume. Ele é um pouquinho mais grosso que o outro, mas eu não senti, assim, uma diferença muito clara entre eles. Mas dá pra ver que ele é só um pouquinho mais grosso. Pronto, gente! Passei a máscara de volume. Pra mim, a diferença tá clara de um olho pra outro. Então, vocês podem ver aqui, ó, vou chegar bem perto pra vocês verem a diferença, gente. É gritante, né? E aí, assim, quando eu postei no Instagram, algumas pessoas falaram Nossa, não achei que deu tanto volume assim. Mas, gente, olha a quantidade de cílio que eu tenho. Eu não tenho quase nada de cílio. Então, isso daqui, se a gente botar na balança, não sei se chega a oito vezes mais volume, mas pra mim tá o ideal isso daqui. Pra mim tá ótimo, fica bem natural, não fica pata de aranha. E eu gostei muito do resultado. Eu acho que essa máscara é ideal pro dia a dia, sabe? Pra gente fazer mesmo aquela maquiagem quando a gente tem aquele evento de última hora que a gente não tem tempo de colocar cílio postiço ou que a gente precisa mesmo de uma máscara muito prática. Então, eu achei essa daqui super legal. E o fato de ter duas máscaras em uma só, a gente economiza peso na necessaire. Não precisa levar aqueles quilos e quilos de máscaras que eu costumo levar. E até pra fazer as misturinhas, né? Aqui a gente já tem uma máscara que vai alongar, vai definir e vai dar volume. Então, é tudo de bom. Falando agora sobre o preço, eu paguei R$49,90 nessa máscara no catálogo do Boticário. Já vi alguns lugares vendendo por mais, um pouco mais ou um pouco menos. E sempre o Boticário entra com promoção. Já vi vários lugares falando dessa máscara com preços promocionais. Então, tem que ficar de olho. Mas, gente, eu amei. Amei. Não tenho o que falar. Eu tô apaixonada por essa máscara. E realmente, eu achei ela muito boa. Agora, eu vou passar do outro lado antes da gente encerrar o vídeo. E tá pronto, gente. Esse é o resultado da máscara nos meus dois olhos. Eu amei, de verdade, essa máscara. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like e de comentar pra mim o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.